o Gaúcho Land Rover da guia aí ó esse aqui é um Land Rover mas é guia esse carro carro bonito o bancão de de couro Land Rover é guia Guia Soul é um Land Rover esse aqui carro bonito não sei se tem dele aí no Brasil Caique sumiu Caique tá trabalhando de borracheira agora tá lá uma borracharia do Zói pneu Michelão numeração aí ó Caique o cara tá perguntando você aqui Caique Caique Bruno Caique que é isso aí Caique Bruno Caique não trabalha man não work não work não tá bom Land Rover bonito velho é da guia Caique não work fake fake work Caique pneu Michelin rodona 20 velho é guia tamanho do Land Rover aqui ó 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 aqui ó